Olá, meu povo, estamos aqui para mais uma aula. Eu estou pronta. E vocês, como tem passado? Como está sendo acompanhado as nossas aulas? Tenho certeza que agora que nós estamos de uma forma mais próxima, né? Vocês já estão indo para a escola, alguns de vocês já estão tendo esse contato de forma escalonada, mas já está tendo esse contato com os professores, com os colegas, a maioria de vocês, pelo menos, e isso nos deixa ainda mais felizes de saber que vocês estão tendo esse recurso, né? O recurso das aulas. Além disso, vocês estão tendo contato de volta nas escolas, e é um prazer muito grande, eu sempre digo isso para vocês, é um prazer muito grande estar aqui compartilhando um pouco do saber, dividindo com vocês a aprendizagem. E a nossa aula hoje é aquela aula muito esperada por vocês, pelos alunos do primeiro segmento, EJA 1 e EJA 2, que têm sede de aprender a ler, sede de aprender a escrever. Eu sei o quanto isso é importante para vocês. Estamos aqui para acrescentar, para enriquecer na aprendizagem de vocês, e para que a cada dia nós tenhamos sucesso na aprendizagem, tá bom? O que é que nós vamos falar hoje na nossa aula de português? Eu sei que aquela aula que vocês se empolgam, que vocês têm o prazer de ir, e cada nova aprendizagem, cada novo conhecimento que vocês conseguem compreender, é mais um degrau, né? Para conquistar o sonho de ler e de escrever. E hoje nós vamos falar de uma letra, né? Um pouco complicada, mas não é impossível de aprender. Já já eu falo para vocês, porque antes disso, eu quero expressar novamente que é muito bom estar com vocês, né? E lembrar que Deus está sempre presente na nossa vida, cuidando, protegendo e guiando. Claro, aqueles que acreditam. Quem não acredita, a gente respeita, né? E para falar da nossa letra X, por que eu trouxe hoje a letra X? Nós trabalhamos na... algumas aulas passadas, nós trabalhamos com o som do CH, vocês lembram? E quando a gente estudou o som do CH, CH, eu falei para vocês que o CH tem o som de... quem lembra? Deixa eu ver se alguém está lembrado. Eu espero que vocês aí estejam lembrando do que eu disse. O CH é uma letra que tem o som de outra letra. qual é? Contem aí para mim, se vocês estão ligadinhos na aula, vocês vão lembrar que o CH tem o som da letra X. É! Vocês já sabem, estão acompanhando as aulas e já perceberam que muitas letras no nosso alfabeto tem o som de outras letras. Por exemplo, para a Nádia, a letra S, a letra C tem o som de... Quem sabe? A letra S, em algumas palavras, tem o som de... além do S, tem o som da letra Z. Gente, quando vocês escrevem o nome casa, a gente usa a letra C, mas a gente percebe que tem o som de Z. Casa, não é isso? Assim como o CH, duas letras que tem o som da letra X. E como é que eu vou saber, Pró? Como é que a gente vai escrever? Como é que a gente vai lembrar? Por exemplo, o nome chave. O nome chave escreve com X ou CH? Chá. Olha o som. Chá. Chá. É o som da letra X, mas escreve com CH. Vamos pegar muitas palavras na nossa língua portuguesa, no nosso sistema de escrita. Elas têm outros sons. E não é diferente da letra X. E a gente vai aprender e a gente vai ver o som da letra X, que são nada mais, nada menos do que cinco sons. Cinco sons, Pronad, já. A letra X tem cinco sons. É verdade. A letra X é uma letra complexa. Ela tem cinco sons diferentes e a gente vai aprender um pouco mais sobre ela hoje, tá bom? Vou colocar esse vídeo para que a gente possa assistir e vocês vão perceber quais são os sons que a letra X tem. Acompanha aí com a gente. Os sons da letra X. A letra X tem alguns sons diferentes. Pode até nem ter som aparente. Vamos conhecê-los? A letra X tem alguns sons diferentes. A bruxinha está mexendo sua poção. X com som de Z. Exagero, exame, exercício, exato. Não exagere nos exercícios. X com som de S. Extremo, texto, explorar, cesta. Nossa excursão é na cesta. X com som de C, S. Reflexo, táxi, fluxo, anexo. Perdi o oxigênio. Perdi o oxigênio naquele táxi. X com som de S e S. Máximo, auxílio, próximo, próximo, trouxe. Ele trouxe o máximo que conseguiu. Nós notamos que, mesmo sem o X, a palavrinha continuaria sendo excelente ou exceção, porque já temos um C. Então, neste caso, o X não tem som, mas ele precisa estar na palavra. Comprei em excesso porque o preço estava excelente. Vamos praticar? Qual o som? Ameixa, exame, axila. Som de Z, som de CS, som de CH. Na palavra, ameixa, qual o som do X? CH. Na palavra, exame, qual o som de X? Z. Na palavra, axila, qual o som de X? C, S. Roxo, máxima, texto. Som de S, SS, CH. CH. Na palavra, roxo, qual o som de X? CH. Na palavra, máxima, qual o som de X? S, S e S. E na palavra, texto, o som de X é S. Quem é o intruso? Todas as palavras têm som de CH, exceto uma. Que palavra não tem som de CH? Caixa, baixinho, puxar, faixa, exibir, queixo. Quem não tem som de CH? O X na palavra, exibir, que tem som de Z. Som de C, S. boxe, axila, anexo, táxi, fluxo, êxito. Em que palavra o X não tem som de C, S? A palavra, êxito, que tem som de Z. Por hoje é só. Obrigada por assistir. Então, gente, ficou claro, né, pra vocês, que a letra X, ela possui outros sons além do X. Qual é o som quando a gente vai falar algumas palavras? A gente vai treinar um pouquinho, vai fazer alguns estudos de algumas palavras, pra vocês conseguirem perceber, escutar, pra que vocês compreendam, né, a diferença de uma palavra que está agrafada com X, mas tem um outro som de outras também. Então, a gente viu, né, o som do Z, do C, do CC, do CH e do CC, que formam esse som X, X, como o nome táxi. A gente ouve claramente, ó, X, táxi. Então, esses dois sons, do C e do C, que formam a palavra táxi, também é escrita com X. Então, aqui vamos ver, ó, vamos ler as palavras abaixo. Nós temos aqui, essa palavra primeira, se vocês fossem ler com som de X, ia ficar de que forma? Aí a gente tem a palavra complexo, complexo. Se a gente fosse ler com o som de C, ia ficar complexo. Com o som de Z, complexo. Com o som de CH, iria ficar complexo, porque o CH tem som, né, do X. Se fosse o QC, o CC, ficaria complexo. Então, olha só, nós temos aqui uma palavra que poderia ter outras maneiras de se ler, mas a gente precisa ter bastante atenção quando a gente vai ler as palavras compostas pela palavra X, que ela pode ter cinco sons diferentes. E aí complica um pouco, porque a gente vai precisar, se não for uma palavra que você já conhece, você vai precisar colocar os sons diferentes pra você descobrir que palavra é. Então, aqui na palavra complexo, a gente consegue perceber que o som do X, ó, XO, XO, XO. O som do CC, né? Aí nós temos outra aqui, ó, complexo. Só pra ilustrar pra vocês. E tem a palavra complexo. As três palavras, elas estão escritas ao nome complexo. Eu consigo ler complexo na primeira, complexo na segunda e complexo na terceira. Porém, só uma está certa. Vocês acham que é a primeira, é a segunda ou é a terceira que está escrito complexo? Hein? Na verdade, a palavra complexo, correta, que está escrita corretamente, é a primeira. A segunda e a terceira a gente consegue ler. Se eu parar pra ler desse jeito que está grafado aí, tem o C, Q e tem o S, C, 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 D, L, E, O. Complexo. Porém, ela está escrita de forma errada. Temos também o complexo com Q, I, C, 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 D, L, E, O. Também eu consigo ler, mas está errada. Aqui embaixo eu tenho o nome exato com Z, exato com X e exato com S. Na primeira eu consigo ler exato. Eu estou lendo a palavra exato. Na segunda eu tenho o X. Como eu sei que o X tem som de Z, eu também leio exato. Eu poderia estar lendo exato com o som de C e o C, exato, mas não estaria certo. E a terceira nós temos exato com C, exato. Eu consigo ler razoavelmente essas três palavras, né? A primeira certinho, exato, que tem o som de Z, exato com X e exato com S. Qual é a grafia correta? Me contem se vocês conseguem descobrir. Então, gente, a forma correta de escrever a palavra exato é com X. Também eu tenho aqui embaixo a palavra shampoo com X, shampoo com CH e shampoo com CH. Que alguns lugares ainda escrevem desse jeito. Então, a gente vê shampoo, shampoo e shampoo. Qual é a palavra correta de se escrever? Alguns lugares a gente vai encontrar com CH e com X também. Mas a gente consegue ler todas três palavras. Com X eu leio shampoo, com CH eu leio shampoo e com SH eu também leio shampoo. Então, eu consigo ler. O que que acontece? Muitas vezes a gente erra na escrita por isso. Porque é possível a gente escrever uma mesma palavra de formas diferentes. Mas a gente precisa ter a consciência que só uma está correta, tá bom? No caso, quem está correta aqui é o shampoo com X. Mas algumas embalagens são escritas com SH. A gente também consegue ler. Depois eu tenho a palavra aqui, ó. Flexão. Flexão. E flexão. Três palavras escritas com formas diferentes. As três palavras nós escrevemos flexão. A primeira com X. A segunda com C cedilha. E a terceira com C cedilha. Então, aqui nós temos flexão, flexão, flexão. Qual é a palavra correta para a Nádia? Gente, a palavra correta é flexão com X. Mas vejam que a gente consegue escrever e ler flexão de outra forma. Mas não vai estar corretamente. A gente consegue ler, mas não é a forma correta, não é a forma adaptada pela língua portuguesa. Porque nós temos a nossa língua com muitas regras. Embaixo nós temos exceção. Exceção com SS. Exceção com C cedilha. E exceção com X e C cedilha no final. Vocês conseguem identificar qual é a palavra correta? Na verdade, a palavra correta é a com X. Exceção. Mas eu consigo ler. Eu consigo ler claramente, gente, a palavra exceção com SS. Com SC cedilha, né? Mas a forma correta, verdadeiramente, é exceção. A última, essa aqui, ó. Exceção. Com X e C. Por último, nós temos um grupo de palavras. Vamos descobrir qual é a certa. Aqui está escrito exportar. Exportar. E exportar. Ah, gente. De cara eu mostro pra vocês. Não pode ser a última. Porque não tem palavras com SS sem a vogal vindo depois, né? Com um só, vem consoante, vem vogal. Mas com dois assim, a consoante. E há três seguidas aqui, ó. Três consoantes seguidas. SS mais o P não é correto. Poderia ter aqui SS, um A, SS, um E, as vogais, né? Mas SS, um a consoante, não pode, tá? A gente teria que excluir um S daqui. Aí tem a palavra exportar, exportar e exportar. A palavra correta é a primeira. Mas as outras eu consigo fazer a leitura, tá bom? Então, gente, a gente vai ver aqui, ó. Corrigindo essas palavras que eu mostrei pra vocês antes. Mostrando as palavras corretas desse quadro, ó. Nós vimos que complexo é escrita. Essa palavra é escrita com X. Exato, também com X, né? Todas essas palavras. Só que a diferença é que as outras estavam grafadas de forma incorreta. Apesar da gente conseguir ler. A gente lê, mas a gente tem a consciência que está errado. Então, a forma correta é complexo. Com X só. Exato, com X só. Shampoo, com X. Flexão, também. Agora eu quero mostrar e perguntar pra vocês uma coisa. Ó, deixa eu voltar aqui. Vamos analisar a palavra complexo. Quando eu falo complexo, qual é o som que eu consigo escutar onde tem o X, ó? Onde tem o X eu escuto que som. Lembra que eu falei pra vocês que o X tem cinco sons diferentes? Pois é. Se tem cinco sons diferentes, eu preciso identificar no nome complexo. Complexo tem o som do Z? Não. Complexo tem o som de C? Também não. Complexo tem o som da letra Z. Exato. Shampoo. Olha o som. É o som do CH, né? Flexão. Olha o som do C, C. E exceção. É exceção. Tem o som do S, mas se eu tirar também esse X aqui, ó. Ele não tem funcionalidade. É exceção. Porque o C, E já tem esse som de C também. Então, esse X que tá no nome exceção, poderia tranquilamente sair. Porque a gente conseguia escrever do mesmo jeito. Exportar. Exceção. 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 Tem o som da letra? Si. Então, o que deu pra perceber da nossa aula até agora? Algumas palavras, elas podem ser escritas de formas diferentes. A mesma palavra eu posso escrever de forma diferente. Porém, só existe uma forma correta. Então, eu preciso me atentar a isso. Que a palavra pode estar escrita de forma... Com outras letras, mas a gente consegue ler porque tem o mesmo som. Então, vamos ver agora algumas palavras pra gente treinar a leitura, tá bom? Palavras escritas com X. Olha só. O... Xá... Xá... Ró... Pe... Xarope... Xarope... Luxo... 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 Abaixo... 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 Peixada... Xixi... Deixa... Fuxico... Puxar... Xarope... México... Agora, eu falarei pra vocês algumas palavras que vocês deverão escrever e logo depois a gente vai fazer a correção, tá bom? Na próxima aula eu vou fazer a correção dessas palavras que eu vou ditar pra vocês agora, tá bom? Vou falar cinco palavrinhas pra gente fazer o ditado de palavras. Coloca aí rapidinho no caderno. Coloca o número 1 e vai anotando o que eu vou falar. A primeira palavra que eu gostaria que vocês escrevessem é táxi. Escreve pra mim o nome táxi. Número 2. Depois de escrever táxi, vocês vão escrever caixa. Caixa. Terminaram? A palavra 3 que eu quero que vocês escrevam é crucifixo. 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 E pra terminar, a palavra exceção. Todas as palavras que eu falei, são cinco palavras que eu falei, todas elas existem, são escritas com X entre elas. Então, a primeira é táxi, caixa, crucifixo, lixo e exceção, tá certo, gente? E aí a gente vai fazer a correção das palavras na próxima aula e eu vou colocar outras também pra vocês, tá certo? Mas antes disso, da gente fazer a correção que acontecerá na próxima aula, a gente vai separar essas palavras. Olha só. Xícara, xarope e xadrez. Lembrem que a gente falou muito de separação de sílaba na aula passada e a gente viu como é que se escreve a palavra, como é que se separa a sílaba. Lembra que eu falei uma dica, que eu dei uma dica que a gente deve fazer o quê? Que a gente deve perceber o movimento da nossa boca, a quantidade que nós movimentamos a nossa boca e a quantidade exatamente de sílaba. Então, quando eu falo a palavra boca, eu tô fazendo o movimento duas vezes. Se eu falo duas vezes, a palavra tem duas sílabas. Boca, boca, boca. E nessa palavra aqui, ó, xadrez, 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 a gente percebe claramente que é uma palavra formada por duas sílabas. Xícara, 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 é uma palavra formada por três sílabas. Xícara. Temos também aqui o nome xarope, xarope, que é formada por três sílabas. Xarope, tá certo, gente? Então, aqui a primeira palavra é formada por duas, a segunda por três e a terceira por três. Vocês já compreenderam, já aprenderam que as palavras são escritas, né, por sílabas. E essas sílabas a gente precisa aprender a separar, para escrever um texto, uma frase, sem errar na hora da separação. Né? Então, aqui nós temos a palavra lixo, táxi e caixa. Vamos ver quantas sílabas tem? Lixo, táxi, caixa. Lixo tem duas sílabas, táxi tem duas sílabas e caixa também tem duas sílabas. E agora eu vou passar um jogo para vocês, a gente vai jogar um pouquinho, tá? A gente vai treinar um pouco. A gente vai ver um pouco para a gente treinar esse jogo e vocês estarem realizando esse jogo aí com outras pessoas, tá bom? Com a família de vocês. Aqui, por exemplo, nós temos a palavra abacaxi. Gente, qual é o som que a gente pronuncia quando fala abacaxi? Na parte do X, ó, XI. É o som do Z? Abacazi? Não. É o som do CH? Abacaxi? Ou é o som do C, 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 C? Abacaci? Olha só, lembra que nós estudamos a variedade de sons dos X? E quando eu falo abacaxi, eu percebo claramente que os X tem o som de CH. Temos também aqui a palavra saxofone. Saki, ki. Olha só. Ki. É o som do Z, do C, C ou do C, H? A gente lembra que o C, H eu estou me relacionando ao som do X. Cha, che, chi, cho, chu. O som do Z, za, zé, zi, zo, zu. E o som do C, 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 saxofone? É escrito com S, C. Ou, desculpem, C, C. Temos a palavra exército, é zé, zé. É o som do CH, do C ou do Z? É zé. É o som do Z. Vocês estão conseguindo acompanhar? Bora para mais uma? Taxi. A gente ouve o som do Z, do C, C ou do C, taxi. Ó, que se é o som do C, C, C. Temos também a palavra caixa. Caixa é escrita com C, 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 com Z ou com C, H. C, 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 caixa é escrita com C, H. Temos também o nome lixê, C, 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 H, Z ou C, C? Cé é com C, H. Cesto. Conseguem descobrir? Ó, Cesto. Olha o som do C, Cesto. Peixe. Peixe, gente, tem o som de Q, ó. Peixe. De C, H. Boque-se. Boque-se. Tem o som do C, C? Do C, C ou do Z? Boque-se. Tem o som do C, C. Então, gente, vocês podem estar colocando essas palavras, esse jogo. Hoje tem vários jogos online na internet, para que vocês possam treinar, exercitar e aprofundar o conhecimento de vocês a respeito dos cinco sons da letra X. E eu quero me despedir de vocês por hora. Quero me despedir de vocês desse momento. Muito obrigada por partilhar comigo esse momento. Eu me despeço. Deixo um grande beijo para vocês e até a próxima aula, gente. Eu me despedir de vocês.